Tem uma surpresa, eu também vou fazer a prova. O quê? Sarah resolve estudar. Lorena, me ajuda. E acaba com as chances da amiga. Eu passei na prova. Mas você não. Por sua culpa, por sua culpa, perdi minha bolsa. Um encontro. Vasco, o que você está fazendo aqui? Essa é a casa do meu tio Omar. Pode acabar com os planos de Sarah. Eu sei quem é a sua mãe. Como é que é? Quarto capítulo de... Te ha roubado a alegria.